Se você não se emocionou com isso aqui, você já está morto por dentro. Puta que pariu, meus amigos. Puta que pariu, cara. Eu sei que o YouTube não é o maior fã de palavrão nos primeiros dois minutos de vídeo, mas eu juro, não tem nada mais que retrata o que eu quero dizer, a não ser um belo... Puta que pariu, cara. Caraca, galera, que episódio, maluco. De verdade, eu sinto que toda semana eu venho aqui pra vocês e falo que esse foi o melhor episódio pra mim. Aí na semana seguinte eu venho e falo, não, foi esse aqui, esse foi o melhor episódio pra mim. Mas o que eu posso fazer, cara? Os caras estão se superando, velho, na real, mano. Então assim, eu realmente espero continuar com essa conduta até o final dessa temporada, de vir semana a semana vindo aqui falar a mesma coisa pra vocês, que esse episódio foi o melhor pra mim. Porque aí significa que eles só vão melhorar episódio após episódio, mas eu vou ter que fazer isso de novo aqui, cara. Esse foi o melhor episódio da temporada pra mim. Não só porque eu já gosto muito desse trecho da história no jogo, né? Também não só pela forma com que tudo foi adaptado aqui, reduzindo e cortando alguns momentos e alterando e explorando de uma forma diferente outros momentos. Mas um pouco por tudo isso, tá ligado? Não por um motivo específico, mas pela junção de todos. Agora, teve coisa que eu não gostei aqui nesse episódio? Teve sim. Isso tira o brilho do episódio como um todo? Não tira não. Mas fique tranquilo que é exatamente sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, nessa análise detalhada cheia de referências, curiosidades e também com a minha opinião pessoal sobre o episódio 5. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Plano Sequência, especial de The Last of Us, e eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delonga, solta a vinheta. E vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Muito obrigado pela galera que estava presente na live ontem, tô curtindo demais fazer esse trampo, cara. Tá muito divertido, muito gostoso, então muito obrigado por apoiar. Como hoje é sábado e eu não costumo trabalhar de sábado, tô fazendo isso em caráter de exceção por conta do The Last of Us, vou agilizar essa parte do jabá, porque no geral você já sabe, vou falar dois apenas, principais. Principal número 1, minha loja, loja oficial do canal Reviews, em que eu tenho diversos modelos de camisetas por lá, inclusive de The Last of Us, então confere, você não vai querer perder. E especial número 2, o podcast Refus de Pimenta, que tá um sucesso lá no Spotify, a gente tava em número 20, se eu não me engano, de melhores podcasts, mais ouvidos dentro do mundo de cinema. Só tem 20, tá ligado? Não, brincadeira, tem muitos, tem tipo mais de 200, sei lá, cara, e a gente tá em 20. Fiquei muito feliz, então convido você a escutar também. E agora, assim dito isso, The Last of Us, episódio 5. Eu vou começar trazendo um tema que eu confesso que fiquei com uma pulga atrás da orelha na semana passada, que foi o fato do Sam ser um deficiente auditivo aqui. Porque eu admito pra vocês que eu fiquei pensando, me questionando, talvez seja o termo correto, se a gente iria conseguir ter o mesmo nível de proximidade e interação que o jogo fornece entre Ellie e Sam, com o roteiro criando essa barreira da comunicação. Cara, mais uma vez, pela terceira vez seguida, toda vez que eu tenho algum tipo de questionamento e dúvida sobre as escolhas criativas da série, o roteiro de The Last of Us vem e joga tudo na minha cabeça, me provando o contrário. Foi sensacional ver essa escolha diferente do game ser aplicada aqui, cara, e honestamente, só agregou. Não é como se tivesse tido algumas coisas boas e algumas coisas ruins e eu gostei mais das boas. Cara, eu não vi nada ruim, é só bom. O Sam se torna um pouco mais dependente e precisa de muito cuidado naquele mundo hostil por parte do Henry, cria-se uma camada extra de dificuldade na comunicação entre Ellie e ele, o que deixa ainda mais fortes os momentos de aproximação, porque eles meio que vão além das palavras, tá ligado? Foi sensacional, cara, tipo, de verdade, mano. E a cena que eu tinha medo mesmo de ficar uma bosta aqui na hora de passar a mensagem, era a última e, obviamente, em nada sofreu aqui, velho. Eu me lembro exatamente do momento em que a cena tava se iniciando, que eu virei pra minha namorada que tava do meu lado e falei Mano, se eles não incluírem um diálogo do Sam perguntando pra Ellie se ela sente medo, essa cena não vai funcionar. Eles acabaram de matar essa cena. E aí vem o seriado e faz o quê? Como você diz que eu não estou com medo? Quem diz que eu não estou com medo? Do I not look scared? O que você está com medo? Scorpions! Scorpions são bastante louco. Eu estou com medo de acabar com a casa. Foda, cara, que trabalho animal, velho. Segunda coisa que eu quero comentar aqui com vocês, ainda nessa primeira parte, é sobre o nível de sensibilidade do roteirista Craig Mazin aqui, bicho. Porque, sérião, gente, é um trabalho muito sensacional o cara conseguir transmitir e transportar a gente pra alguns sentimentos usando desses recursos com tamanha sensibilidade, cara. Maluco, aquela abertura do Henry e do Sam indo pro telhado lá da casa, e o Henry vendo a infância do Sam sendo roubada por aqueles eventos, e convidando ele pra pintar o lugar inteiro. Sendo que essa forma de dar vida ao local, por meio da pintura, né, vai ter comunicação direta depois com o que eles encontram ali nos esgotos. Porra, maluco, isso é tipo escrita level 100, tá ligado? O cara chegou no mastery ali. Enfim, o quarteto se forma ali, e nós temos um momento histórico aqui nas coberturas de The Last of Us. E rufem os tambores, porque essa cena de reconstrução do jantar deles é o primeiro momento de cena de reconstrução exata que, pra mim, perde todo o seu sentido de existir. Tipo assim, brincadeiras à parte, não me entenda mal, tá ligado? Não é que não funciona. Até porque, pra quem não jogou, que é a maior parte das pessoas que estão assistindo isso aqui, a cena é totalmente funcional, é assim que tem que ser. Esse lance que eu fico falando de ser igual ao jogo é um bônus, tá ligado? Sempre foi um bônus. É quase que um easter egg pra gente que jogou ter uma experiência adicional, se sentir recompensado ali. Mas o ponto é, os caras tão fazendo isso, mantendo um roteiro pra quem não jogou, e trazendo esses presentes pra nós de uma forma tão perfeita, que eu admito que aqui eles recriam uma das cenas mais marcantes do jogo sem muito propósito, sabe? No jogo, eles já enfrentaram todos os perigos e dificuldades quando param pra ter aquela refeição lá. E é literalmente onde o Joe se abre pra conhecer o Henry, confia nele e chama ele de amigo. Logo antes do triste acidente acontecer. Enquanto aqui na série, os enquadramentos são iguais, partes do diálogo são iguais, mas tipo, não tem muita relação deles terem deixado igual, tá ligado? Podia ser uma cena no McDonald's, abandonado, que ia dar na mesma. Inclusive, falando em McDonald's, você já conhece o novo McTaste? Não, sacanagem. Adoraria ser patrocinado pelo Mac, mas isso não aconteceu ainda. Seguindo, se eu não senti aproximação entre Henry e Joe nesse início, o mesmo eu já não posso dizer entre Sam e Ellie. Cara, foi demais ver o Henry falando sobre ver ele sorrindo depois de tanto tempo. Foi demais ver a Ellie falando dos quadrinhos com o Sam. Algo que rola no game também. Inclusive, coletar os quadrinhos pra Ellie é uma tarefa opcional que rende uns prêmios lá. Então, tipo, ver esses elementos do jogo ser incorporado aqui na série, nunca vai me cansar, eu acho, cara. E falando em gameplay, maluco, o que foi aquela sequência do esgoto, parceiro? Simplesmente idêntica, nos mínimos detalhes, mano. Até referência na parede aos logs a gente teve. Porque isso é interessante, sim. A título de curiosidade, a quem interessa, no jogo a gente passa um bom tempo nesse esgoto, né? E como no jogo, na real, a gente vai encontrando cartas, rabiscos nas paredes e informações que nos permitem ir montando a história do que aconteceu nos locais, a gente também conhece a história do esgoto, que por sinal é muito trágica, tá ligado? Uma pequena comunidade que cometeu um pequeno vacilo na proteção contra infectados ali, que trouxeram o fungo pra dentro de casa e colidiram de dentro pra fora. E dá pra ver um dos personagens principais desses logs no jogo aqui na série, na parede. Nesse desenho aqui dos protetores do local. Seguindo, ainda aqui nessa parte do esgoto, um dos temas principais desse trecho Henry e Sam é abordado aqui na série. A empatia. Eu já comentei com vocês em outras ocasiões que se alguém algum dia te perguntar o que é empatia, coloca essa pessoa pra jogar esse trecho de Henry e Sam no The Last, cara. É perfeito, mano. Aquela sequência te ensina sobre perspectivas e como as outras pessoas podem estar certas e ter pontos que sejam exatamente opostos aos seus. E todo mundo estar certo, são apenas perspectivas diferentes. Porque qual que é o lance aqui, meus amigos? Na tentativa de escapar dos mercenários ali no jogo, o Joe acaba ficando pra baixo em uma escada que quebra e o Henry vendo o caminhão atirando, chegando, ele pega o Sam e corre. Tipo, ele realmente larga o Joe ali pra poder salvar o Sam. Aí o Joe e a Ellie escapam, sobrevivem e a gente encontra de novo o Henry e o Sam e o Joe tá quase matando ele quando o Henry vira e fala. Eu sei que você tá bravo, eu sei que você tem todo jeito de estar, mas você faria diferente? Porra, maluco, empatia one-on-one, tá ligado? Tipo, isso aqui é a aula do sentimento, sacou? Eu fiquei puto porque eu era o Joe, mas eu ficaria puto se fosse o Henry. Será que eu não faria igual pra salvar minha irmãzinha, tá ligado? É irado, velho. É a explicação do bagulho. A gente se sente de alguma forma, às vezes, porque a gente não tá nos pés de outra pessoa. E será que se a gente tivesse, a gente não ia fazer igual? É simplesmente sensacional e eu senti esse mesmo tema pra esse capítulo do jogo sendo trazido aqui na série, nesse diálogo entre o Joe e o Henry, em que ele conta que dedurou o líder da rebelião lá pra conseguir os remédios pro Sam. Tipo assim, falando a real, você consegue julgar o cara se tá certo ou errado? Se é tão perfeito assim ao ponto de conseguir julgar uma outra pessoa por ter feito aquilo? Acho que não, né? Enfim, já que entramos nesse ponto da Kathleen, já vou tirar logo essa aqui da frente. Eu achei a adição dela irrelevante. Nula. Isso mesmo. Nula e irrelevante. Ou seja, nem boa, nem ruim. Serve a trama, eu não acho que ela roubou o tempo de tela de alguém, mas pode ter certeza de que Kathleen não estará no topo da minha memória quando eu me lembrar dessa série. Com a mesma intensidade que ela veio, ela foi. Que é nada. Falando em partida, puta que me pariu, meus amigos, que que foi aquela sequência no final, hein? A começar pelo Sniper, que tirando o fato de que aqui na série ele tem uma mira péssima, né, é idêntico ao jogo no resto. Tudo, tudo, tudo. Inclusive a forma como você alcança ele pra matá-lo. Aí o Joe vai lá, pega Sniper e até o caminhão explodindo na casa é igual, maluco. Pelo amor de Deus, mano. Oh, shit, get down! F***ing Sniper. Do you see where it came from? Somewhere down the street. I'm gonna go around, try to get in the house through the back, and then I'll take him out. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Aí vem os infectados ali e... Que pariu, cara. Ontem na live o Otávio falou sobre a movimentação dos infectados, né, que ele achou meio estranho ali e tal. E eu admito que não percebi isso, não me incomodou em nada. Mas uma coisa eu posso falar sobre esse tema, cara. O aplicativo da HBO é uma bosta, hein, mano? Pô, toda vez que eu tô assistindo o episódio no domingo à noite, ou ontem, no caso, sexta-feira à noite, assim, ele trava, velho. Ele sempre fica dando umas picotadas ali, umas dificuldades pra renderizar o bagulho, porque acho que tem muita gente assistindo junto. Então eu admito que ontem eu achei o CGI bom, não excelente, mas bom. Só que pior do que eu assistindo hoje de novo. Vendo hoje eu fiquei impressionado com aquilo, mano. Puta que CGI bom do cacete, bicho. A movimentação do Baiacu, especificamente, é coisa de maluco, velho. Tem um lance ali que você sente meio que o peso dos fungos no corpo dele, tá ligado? De que não pertencem ao que já foi o humano que tá por baixo, entende? Tipo, é quase como se você colocasse uma pessoa pra correr e encaixar um monte de peso em volta dela. Ela corre, mas corre toda filha da puta, assim. Isso foi animal, velho. Tão animal quanto a finalização que ele dá no parry ali, que é a mesma movimentação. Tipo, exatamente a mesma movimentação que o Baiacu faz no jogador, quando ele te pega e te mata. Sem contar que eu amei o fato de que não rola uma conclusão pra essa treta, sabe? Tipo, a gente acompanha a história do Joe e da Ellie, e o Joe e a Ellie escaparam daquele B.O., então isso é o suficiente pra gente seguir. Tipo, fica uma parada mais realista, tá ligado? O Baiacu não foi morto, tá ligado? Ele tá causando caos e destruição em outro lugar agora, mas nossos protagonistas escaparam. E meio que pra nós isso aí é o suficiente. E aí, pra fechar o episódio, né, meus amigos? Eu vou falar pra vocês que, assim, mesmo sabendo o que ia acontecer nessa sequência final, ainda assim eu fiquei impactado, bicho. Que a gente, ele tá voltando! Que a gente, ele tá voltando! O que é isso? No jogo, no momento em que o Henry atira em si mesmo ali rola um corte seco e a gente avança alguns meses na história e se estamos sendo sinceros aqui eu acho que eu prefiro dessa forma, tá ligado? eu preferia ter terminado o episódio com aquele empatante close na cara da Ellie e tendo visto seus dois novos amigos mortos ao lado bom, mas tudo bem, não reclamo da sequência que veio depois também, porque tivemos uma singela homenagem ao Logan ali também e eu jamais vou negar uma singela homenagem ao Logan é tipo referência em etapas, tá ligado? Logan homenageia The Last of Us e The Last of Us da série homenageia Logan lindo demais então assim meus amigos, se vocês me permitem um encerramento pra esse vídeo aqui de uma forma mais rápida porque eu ainda quero curtir meu sábado com a Larry que episódio excelente, cara meu preferido até agora disparado é insano pensar que isso aqui teve uma hora e eu senti que eu tava vendo há 15 minutos eu não vou dizer pra vocês que não teve nenhuma cena irrelevante pra mim porque teve, cara eu particularmente teria tirado totalmente aquele diálogo da Kathleen com o Perry no orfanato e substituído por mais uma aproximação do Henry e do Joe ali mas ainda assim são coisas que eu pontuo pra vocês porque eu preciso ter o que falar pra vocês também eu tento trazer tudo que tá no meu coração tudo que eu senti mas não atrapalha em nada o resumo do episódio no geral eu vi muita gente na live ontem comentando que achou a sequência do Henry e do Sam melhor que no jogo outras pessoas falaram que no jogo é melhor então eu vou endereçar esse tópico aqui pra gente fechar o vídeo, fechou? eu acho isso irrelevante, meus amigos tipo, falando sério mesmo e sem querer ser chatão eu não acho que importa, sacou? é diferente do que no jogo e tem que ser diferente só que não é tão diferente igual Bill e Frank entendeu? que a gente, meu largou Joe e Ellie por um episódio praticamente inteiro e mergulhou numa nova história o que foi interessante o suficiente pra eu querer acompanhar essa nova história aqui não é tão diferente assim aqui ainda aparece o jogo ainda tem elementos do jogo e é claro que no jogo eu tive mais tempo de me aproximar desses dois aqui muito mais tempo do que eu tive na série só que ao mesmo tempo eu gosto demais da dimensão que foi dada pra eles aqui ficou muito mais realista esse encontro do que no jogo porque no jogo é mais escriptado, né? tem um arco que começa, evolui e se encerra aqui foi uma parada mais brutal, sacou? mais realista mesmo e eu não poderia pedir por algo melhor nessas duas obras uma experiência diferente, sacou? se eu tiver com mais vontade do Henry e do Sam do jogo eu vou jogar o jogo porque vai ser perfeito ali se eu quiser uma experiência mais próxima do que a série entregou eu vou pra série e foi perfeito ali o fato da série estar sendo diferente em alguns sentidos e perfeitamente igual em outros é o que está me fazendo gostar tanto desse seriado e eu continuo gostando muito desse seriado, meus amigos eu espero realmente que eles mantenham o nível nos próximos quatro episódios que nos aguardam e eu espero ver você aqui comigo novamente na semana que vem porque agora, é claro, eu quero saber de você o que achou desse episódio comenta aqui embaixo eu sempre leio todos os comentários fico muito curioso pra saber a opinião de vocês e é claro, não esquece de deixar like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra acabar com essas próximas novidades muito obrigado pelas redes de todos e até a próxima